Senhor Presidente, senhores deputados, eu vejo muito aqui nos discursos no plenário virtual os líderes do governo falando sobre a nova base, nova base do governo, nova base que a gente sabe muito bem como é que está sendo construída, na velha política que o Bolsonaro sempre disse criticar, nas alianças com o Centrão que ele sempre chamou de corrupto agora são seus mais novos aliados, mas deixando isso um pouco de lado agora que o governo diz ter maioria no Congresso Nacional, diz ter base para fazer o que bem entender, está na hora então de cobrar as reformas, as privatizações que o governo sempre prometeu. No ano passado, aliás, a gente já fez aniversário do quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que enviaria a reforma tributária já fez um ano de aniversário quando ele disse que mandaria na semana que vem essa semana que vem já durou mais do que um ano. A reforma administrativa a gente já está batendo seis meses em que o ministro Paulo Guedes também disse que mandaria na semana que vem e essa semana que vem nós estamos esperando até agora. Pois muito bem, se existe base agora e para aquelas promessas de vender tudo, de privatizar tudo e de pagar toda a dívida com o dinheiro das privatizações, se existe base parlamentar agora essa base serve para quê? Já que não tem nenhuma reforma sendo enviada pelo governo já que não tem nenhum projeto sendo defendido pelo governo, em relação à pandemia muito pelo contrário, o governo não manda nenhum projeto relacionado à pandemia parece não estar preocupado, como de fato não está. A gente vê por aquele vídeo que vazou todos os ministros do governo Bolsonaro muito bovinamente comprometidos com a reeleição do presidente e pouco comprometidos com os próprios valores, com os próprios ideais ou mesmo com a própria ética e então eu pergunto até para os colegas parlamentares, para os colegas líderes partidários que agora formam essa nova base do governo Bolsonaro onde é que estão as reformas? Onde é que está a preocupação com a economia? Porque a gente vê muito discurso de reforma, de reforma, de estamos protegendo o Brasil dos saqueadores, estamos protegendo o Brasil desses que querem destruir dos governadores que querem destruir a economia, dos prefeitos que querem destruir a economia de quem está jogando contra o país, mas e desses patriotas cristãos que estão jogando a favor do país? Onde é que estão as reformas que foram prometidas já há mais de um ano? Onde está a reforma tributária? Onde é que está a reforma administrativa? Onde estão os projetos de privatização? E por que a base do governo, essa tal nova base, não leva em frente? Será que é só uma tentativa desesperada de manter o presidente no poder a todo custo? Abrindo mão de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de reforma? Porque se a base não é para aprovar reforma, se a base não é para governar, se agora que ele tem maioria e não tem mais a desculpa do Congresso jogando contra, ele não consegue aprovar nada, o que que falta para a gente recuperar a nossa economia e retomar as reformas? Presidente Jair Bolsonaro, líder do governo e líderes da nova base. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito maruxo.